Está a gravar! Vigativo! Vivo ativo! Inativo! Compulsivo! Criativo! Expansivo! Tem cuidado! Niga! Isto é apenas um aviso! Tu não se és capacidade! Aceita a verdade! Vou ver este som aí cá na realidade! O teu rap é fake! O teu rap é wack! Para quem está feito clove? Se amei o dark back! Rap olímpico! Eu medalha de ouro! Tu medalha de brosso! Entramos numa nova era! Entramos em 2011! O meu rap é odd! O meu rap é fake! Tu corres! 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 Mas o teu rap não mexe! O meu sobra! O teu desce! Não percebes o que digo? Então má niga esquece! Eu sinto o rap e tu má niga! O que é que sentes? Não tem porquê preciso! Motherfucker! Não investes! Eu sinto o rap e tu má niga! O que é que sentes? Não tem porquê preciso!